Eu quero te dizer, mas tem que ser agora Que eu não tenho tempo pra perder Vamos sair por aí, te canto um Djavan E vamos até de manhã, só você e eu Essa menina, mulher, com esse gingado Tá me deixando doidinho, doidinho E se você quiser, até cometo um pecado Só com teu carinho Eu quero tudo que você quiser Eu vou te dar o que você me der Eu vou despir você devagarzinho Vem comigo e deixa eu te fazer, mulher Cê sabe que com nós não tem drama Eu sou um vagabundo e você é a cama Eu quero tudo que você quiser Arranca essa roupa e vem pra minha cama Essa menina, mulher, com esse gingado Tá me deixando doidinho, doidinho E se você quiser, até cometo um pecado Só com teu carinho Eu quero tudo que você quiser Eu vou te dar o que você me der Eu vou despir você devagarzinho Vem comigo e deixa eu te fazer, mulher Cê sabe que com nós não tem drama Eu sou um vagabundo e você é a cama Eu quero tudo que você quiser Arranca essa roupa e vem pra minha cama Eu quero tudo que você quiser Eu vou te dar o que você me der Eu vou despir você devagarzinho Vem comigo e deixa eu te fazer, mulher Cê sabe que com nós não tem drama Eu sou um vagabundo e você é a cama Eu quero tudo que você quiser Arranca essa roupa e vem pra minha cama Não para Arranca essa roupa e vem pra minha cama Não para Arranca essa roupa e vem pra minha cama Não para Arranca essa roupa e vem pra minha cama E aí Legenda Adriana Zanotto